Fala jovenzinhos, como vocês? Vocês estão bem? Estou ótimamente bem e chegamos a nossa querida aula 10 do curso de Selenium e hoje a gente vai ver mais sobre Weights. Mas não falamos o suficiente sobre Weights ainda, não. Infelizmente não, mas na verdade hoje a aula vai ser um pouco mais simples, ela vai ser mais de boa, ela vai ser mais tranquila, ela vai ser mais na paz, relax. Porque hoje a gente vai ver as esperas prontas do Selenium, né? Por que eu quis fazer as esperas personalizadas antes das esperas prontas? Porque, não sei, tem uma máxima do Richard Feynman que ele fala assim, né? O que eu não consigo construir eu não entendo. E é por isso que a gente vem sempre trazendo e fazendo as coisas e às vezes vocês me questionam sobre isso. Nossa, Eduardo, mas por que a gente vai fazer? Isso está pronto. E algumas vezes eu faço só pela insistência da gente aprender e dar valor às ferramentas que já estão prontas. Então eu fiquei muito feliz de que vocês acompanharam outra aula. Infelizmente ninguém compartilhou, eu ia ficar muito feliz se vocês tivessem compartilhado aquela coisa que eu brinquei com vocês. Mas tudo bem. Então vamos lá, nossa aula de número 10. E é isso. Bora pro slide. Bom, condições especiais para esperas. É basicamente isso que a gente vai falar hoje. Ou no bom inglês é expected conditions. É o nome da nossa aula de hoje. E a gente vai trocar figurinhas sobre os módulos built-ins do Selenium. Ou seja, as esperas que já vêm no Selenium prontas para a gente sair usando e ver o que tem lá. O que não tem é legal a gente saber também. Porque a gente já pega e escreve o código logo de cara sem ter que ficar caçando na documentação. A gente vai falar um pouco sobre eventos hoje, mas eu confesso que é bem pouco. A gente já sabe o suficiente sobre eventos para levar essa aula para frente. A gente já sabe como o wait funciona, sobre como o until, until not. E todas essas coisas se comportam e se relacionam com o Selenium. Então hoje é uma aula mais mão na massa, um pouco menos teórica do que normalmente tem sido. Geralmente as aulas são um pouco mais profundas, mas isso aqui vai ser um pouco mais light para quem gosta de código. E para quem estava com vontade de sair codando e ver um monte de código, essa é a aula. Antes de tudo isso, eu não poderia deixar de agradecer as pessoas que apoiam e fazem parte do nosso financiamento coletivo. Tanto no PicPay quanto no Apoia-se. Isso ajuda a pagar as contas, tomar um refrizinho aqui enquanto eu falo com vocês. E me deixa muito feliz. Então se você puder contribuir, se você gostar de contribuir, se você tiver condições para isso, por favor ajude a gente a continuar mantendo essa estrutura. E esse curso só está acontecendo por causa das pessoas que apoiam essa campanha de financiamento coletivo. Então é mendigo mesmo pedindo grana. É para poder pagar as contas, mas se você puder colaborar, vou ficar muito feliz. Igual toda essa galera muito linda que está aqui e já contribui. Com um pouquinho de cada um, quando vejo eu consigo pagar todas as contas. Então eu fico muito feliz. Então se você puder, quiser, considere se tornar um apoiador. Eu vou ficar muito feliz com isso. Bom, hoje a gente vai falar sobre expected conditions. E é grandão assim, né? Expected conditions. Ou condições que são esperadas. Ou coisas que a gente tem que saber, o que vai rolar. Então é uma aula interessante para a gente ver vários conceitos. Aqui tem um linkão grandão. Deixa eu pegar o apontador. Um link bem grande aqui. Selenium.dev.selenium.docs.pi.py.py.modules.selenium.webdryv. A verdade é grande essa URL, mas essa URL vai ficar disponível no slide. Os slides estão aqui na descrição. Assim como o grupo do Telegram, onde a gente troca ideia e tira dúvidas. Então está tudo aqui embaixo. Inclusive os links da campanha de financiamento coletivo, se você quiser contribuir. Eu coloquei esse link aqui porque ele tem um significado bem especial para mim. Ele é a documentação da API de como o Selenium implementa as esperas. Então como a gente já aprendeu a escrever as nossas próprias esperas, a gente não precisa ter medo. A gente pode abrir esse código aqui e dar uma olhada nele. Então eu vou trazer vocês aqui para o Shell para a gente trocar uma ideia. Vamos lá. Então eu vou abrir um Firefox aqui. E eu tenho um link esperando aqui. Deixa eu ver aqui. Agora deixa eu abrir o link que eu salvei aqui. Beleza. Que é esse link da API aqui. Então a gente pode entrar lá e ver como as coisas estão implementadas no Selenium. Então isso é muito massa. Aqui é um guia do código mesmo. Então a gente pode ver como title is, title contains, presence of element located. Então vocês estão vendo que é pouco código. Dá para entender o que cada espera faz só olhando assim. E aí aqui tem a doc e você pode ir direto para onde eles explicam o que as coisas fazem. E aqui a gente tem o código de fato de como isso foi implementado. Então como vocês entenderam os códigos de espera e como formalizar esperas, isso aqui vai ser fichinha para vocês lerem e entenderem como o Selenium implementa determinadas esperas. Isso é interessante porque às vezes a gente quer fazer uma espera que faz a que o Selenium faz e mais alguma coisa. E às vezes a gente acaba criando duas esperas ou fica fazendo code smell, sabe? Código que não cheira muito bem, código que não se comporta bem legal. Então a gente poderia usar uma espera do Selenium e ir desenvolvendo isso conforme for passando. Lembra que eu comentei com vocês sobre o locator? Então eu falei, ah, em todo lugar na doc vocês vão ler locator, locator, locator loucamente aqui. Então olha que massa, eu vou trazer vocês para a doc e aí eu vou diminuir um pouquinho a fonte aqui só para vocês verem o quanto de locators ele fala aqui, né? Então são 24 ocorrências de locator. Então eu achei interessante a gente ter explicado esse conceito. Embora ele não valha de muita coisa, ele seja um conceito bem, meh, a gente viu, né? Então eu não vou passar meu tempo falando sobre o que vimos na aula passada. Mas é interessante a gente conversar sobre o que a gente já viu, como isso funciona, como é que funcionou. Então essa aula é uma continuação direta daquela, só que mais prática. Show! Então eu vou voltar para os slides aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre o que faltou ser conversado aqui, né? Então a gente está aqui nessa brincadeira do Expected Conditions. Eu vou passar aqui e, bom, nas minhas palavras, né? O meu resumão de o que são Expected Conditions. São classes prontas de esperas comuns. Comum eu quero dizer com usual ou coisas que acontecem sempre ou, sabe? Aquelas coisas que toda hora você precisa fazer ou toda hora alguém, outra pessoa precisa fazer. Aí você fica, ai bebê, mas eu não sei qual é a espera que eu preciso. Então, para isso a gente vai ter que ler na documentação. Hoje eu vou dar um overview geral de coisas que a gente poderia ter lido na documentação. Mas é porque eu tenho alguns conceitos que eu queria explicar com vocês e eu fiz algumas páginas para a gente debater sobre isso. Aqui eu separei em uma categoria de cinco. Cinco tipos de esperas. Igual a gente tinha feito com Low Level API lá atrás, que são coisas que não são oficiais, são coisas que surgem da minha imaginação. E eu falo, olha, dá para classificar sim. E aí, para mim isso funciona. Então, não existe essa classificação de existência, visibilidade, navegação, verificação de texto e janelas e frames. Isso é uma coisa que existe na minha cabeça. E aí eu gosto de organizar assim, então espero que vocês se sintam confortáveis com essa minha organização. De todas essas esperas, dos cinco tópicos que a gente vai ver aqui, o último tópico que é interessante, que são janelas e frames, a gente não vai ver. Ah, mas por quê? Porque a gente não vai aprender janelas e frames? Na verdade é porque a gente ainda não sabe janelas e frames. Então a gente vai aprender isso na próxima aula, que é a aula de número 11. A gente vai aprender sobre o Windows, sobre Aba, sobre Alerta, sobre Frames, sobre Iframes. Então essas coisas vão ficar lá na outra aula, porque vai fazer sentido elas ficarem lá. Aqui, então, a gente vai resumir tudo o que a gente já viu e como trabalhar com as esperas do que a gente já sabe e já conhece. Massa! Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, na minha classificação mental, é a existência do elemento. Então, a existência do elemento é basicamente o que a gente mais fez na aula passada, que é garantir se o elemento está na tela ou não. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um delay para o elemento aparecer, às vezes a página está fazendo um load, ou eu clico no evento e ele não dispara naquele mesmo segundo. A gente já conversou sobre toda essa teoria lá atrás. Então, o Selenium tem uma espera específica para a existência de elementos na tela. Ao todo são 27 esperas prontas. Aqui, nesse grupo, nessa classificação que eu fiz, só tem uma. E tem grupos que dêem mais, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Legal! Eu coloquei de existência, poderia ser de estar desenhado ou não, depende muito do caso. Aqui é para garantir, porque, por exemplo, na aula passada a gente viu que existem elementos que estão na tela, mas eles têm a visibilidade oculta. A gente não consegue ver o elemento. Então, aqui a ideia é a gente ver se o elemento existe. Independente dele estar visível ou não, dele ser clicável ou não, dele ter uma classe específica ou não. Aqui, se tiver um elemento HTML, um web element aqui dentro, a gente consegue validar se ele existe ou não. É basicamente isso. É para evitar aquela coisa de tentar clicar ou tentar fazer uma determinada ação e a gente não conseguir fazer isso porque esse elemento não está disponível. Simplesmente, ai, não está disponível, ele não está aqui. Aí você busca, aí você debuga e viu que aquela coisa não aconteceu ainda. Ou que um evento está quebrado. E aqui a gente consegue ver exatamente aquele ponto. Lembra que a gente estava conversando sobre esperas implícitas e explícitas? Se a gente deixar isso implícito, a gente nunca vai saber se uma coisa está demorando ou não, se ela quebra ou não. E aqui é massa porque a gente consegue selecionar exatamente o elemento que a gente quer esperar e ver se ele vai aparecer no tempo que a gente se propôs a esperar por ele. Então, é muito massa. Vocês vão ver que agora a gente vai escrever bem menos código do que na aula passada porque a gente vai começar a ver os recursos prontos do Selenium. O primeiro slide aqui, ele é o mais completo aqui, que é o próximo, que eu vou mostrar para vocês porque ele tem toda a definição, desde o WebDriver, do By, das coisas, do Locator só para a gente fazer um breve resuminho da aula passada e também se situar onde importar, onde fazer determinadas coisas. Então, aqui eu trouxe esse código bonito, simples e pequeno. Aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer, a gente já sabia, importava o Firefox, a gente importava o Wait, a gente importava o Buy e agora a gente vai ser amigo de um novo carinha aqui, que é essa lib aqui, suporte. Então, no suporte a gente tem, fora o UI, que é a interface do usuário, o User Interface, a gente tem o Expected Conditions. Então, a Expected Condition nada mais é do que uma condição que eu quero esperar por ela. Então, tem a ver com o Wait. Só de pensar assim, vamos tentar mentalizar, a gente vai ver que a gente consegue chegar no Wait a partir daqui. E a gente vai importar a nossa primeira coisinha aqui, que é o Presence of Element Located. Então, quer dizer que o elemento está presente na localização que a gente passou para ele. O Located aqui, vocês vão ver que tem uma sacadinha aqui. Está vendo que tem Located? Significa que ele vai usar um Locator para fazer isso. Ou seja, aquela tupla que a gente tinha pensado na aula passada. A ideia, então, aqui é assim, ele vai ver se um elemento está presente na localização que a gente passou. Então, basicamente, é tipo assim, olha, pega o Selector ou qualquer coisa que eu mandar para você, por Tag, por ID, e responde para mim se ele está na tela ou não. Se ele existe no HTML. Está na tela é diferente, porque é visibilidade. Mas é basicamente isso. Então, a gente vai passar um Locator, porque é Located. Então, a gente fala, olha, Firefox dá um Get, criamos o nosso WDW, o WebDriver Wait. Colocamos 30 segundos e falamos que o Locator vai usar CSS Selector e que ele vai usar o botão .myClass. Aqui é um exemplo, está vendo que o Get também está vazio, ele não tem nenhuma URL. Mas é só para a gente ter uma noção de onde a gente vai importar, qual a sintaxe que a gente vai usar, e o que exatamente a gente quer fazer nesse determinado momento. Acho que essa é uma das poucas vezes em que o código está escrito inteiro na tela. Então, depois, quando vocês forem ver o slide, esse é o slide de número 11. E ele tem a definição inteira de tudo que a gente precisa definir para fazer uma espera com by, expected conditions e tudo mais. Massa. Então, aqui a gente simplesmente falou, olha, presence of element located no Locator, e a gente já usa a espera. Em vez de ter que escrever uma def com partial ou ter que escrever uma classe, aqui o Selenium já deu isso de bandeja para a gente. Então, eu criei uma pagininha bem simples para a gente ver como é que isso funciona. E vamos para ela agora. É a aula 10A. Legal, vou voltar aqui para a minha, para o meu, para o meu shell aqui, para a minha janela, selenium.web, selenium.dunossauro.live. E a gente tem aqui algumas coisas já para direcionar para essa aula, eu estou me preocupando em atualizar o índex sempre aqui. A minha internet sempre roubando a brisa. Então, a gente tem aqui, ó, 10A. E aí no 10A, a gente tem simplesmente uma página que fala, ó, o botão vai aparecer. Quando ele vai aparecer? Eu não faço a menor ideia. Pode ser que ele apareça agora, pode ser que ele apareça daqui a pouco. Uma hora esse botão vai aparecer. Eu vou dar F5 na página, para ver se o botão aparece. Olha, ele apareceu. Então, não é certo que o botão vai aparecer, mas ele aparece. Está vendo? A tela começa sem o botão. É um HTML estupidamente simples, né? Se vocês forem parar para pensar. Mas aqui a gente sabe se o botão está ou se ele não está. Então, está vendo que aqui vai ter que ter uma espera, né? Alguma coisa que espere para ver se esse botão está na tela ou não. Então, literalmente, é o presence of element located, né? Então, eu vou passar um locator e falar, olha, dentro do body tem um botão. E vamos esperar se esse botão está disponível ou não para a gente clicar nele. Massa! Então, vamos codar aqui para a gente ver como é que isso se comporta. Pegar essa URL, aproveitar que ela já está aqui. E vamos começar nosso primeiro código aqui. Então, é a 01 da aula 10. Então, é o new file, aula 10, underline 01.py. Então, como tudo na vida, a gente vai trabalhar com aquele mesmo boilerplate de sempre, né? Então, from selenium.webdriver.import Firefox. Legal! Browser recebe Firefox. É bom que a gente escreve sempre esse boilerplate, né? Então, aqui eu vou colocar o URL que a gente tem. E aí, eu vou pegar o browser. Vou dar um get nessa URL. Então, browser.get na URL. E aqui eu tenho que fazer mais um import, né? Que é o import do wait. Então, vamos lá. From selenium.comun. Opa, não é comum. É .webdriver.comun.by. Porque a gente precisa do by também, né? Então, import by. From selenium.suport.ui.import.webdriver.wait Legal! A gente já tem aquela configuração do boilerplate total que a gente precisava, né? Então, webdriver.wait Eu vou falar que ele vai receber o meu browser. E, sei lá, uma espera X. 30 segundos? Acho que tá ok. Porque, lembra que aqui ele não espera 30 segundos. Ele vai esperar 30 segundos caso dê erro nesse elemento. Mas, se acontecer antes, ele vai tirar antes. Então, é no máximo 30 segundos. Então, webdriver.wait A gente tem aqui. E aí, aqui. A gente vai voltar naquele mesmo coisa que a gente tinha, né? Que é o until. Então, o until eu vou esperar que alguma determinada condição aconteça aqui, né? E aí, pra gente pegar. A gente vai ter que pegar o expected conditions e importar ele aqui, né? Então, from selenium.suport.expectedconditions. Aí, eu vou pular a linha aqui pra dar pra vocês lerem depois isso aqui. E expected conditions. Qual é a espera que a gente tinha? Então, é element.located. Não é isso que a gente tava esperando? Ah, é presence, 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 presence of element.located. Legal. Espero que eu tenha escrito certo. Então, que elemento que eu quero que tenha na tela? Eu fechei aquele Firefox que a gente tinha aqui? Fechei. Então, massa. Não tem problema nenhum. A gente abre isso aqui e usa. Vamos lá. Então, python aula 10.py. Ele tem um erro de sintaxe em algum lugar aqui? Ah. Expected conditions. Import, né? Falta um import aqui. Legal. Acho que agora vai. E demora pra carregar. Tá baixando, demorando. Mas uma hora vai aparecer o botão aqui. Eu espero que ele apareça, né? Olha, ele tinha aparecido rapidinho ali, sumiu de novo. Apareceu aqui. Então, é esse o botão que eu tô esperando por ele, né? Então, vamos dar um inspect element aqui. Vou aumentar o inspetor aqui. Pra gente bater um papo com ele. E ele tá aqui, ó. Ele tem um id chamado request. Então, é ele que a gente tem que esperar. Por id. Então, agora a gente vai fazer o nosso locator, né? Então, eu vou falar. Olha, locator. Recebe. É uma tupla, né? Então, é uma tupla de buy. E aqui você escolhe o que você quiser. Eu vou usar CSS selector, porque eu acho que é mais simples de escrever. E porque ele funciona quase sempre, né? Então, e depois eu vou dar aqui, ó. Presence of element located. No locator que eu passei. E aí a gente pode printar aqui depois. Apareceu. Só pra gente saber o que que tá rolando. Então, apareceu. Apareceu quem? A margarida. Eu não sei de onde eu tiro essas coisas. Meu pai costumava dizer isso. Ah, apareceu a margarida quando eu voltava pra casa e tava muito tempo longe de casa. Não sei porquê, mas ok. Então, a gente vai esperar 30 segundos. E ver se o botão aparece. Aí o botão apareceu. E ele disse aqui, olha, apareceu a margarida. Eu deixei a outra página aberta aqui. Então, agora eu posso clicar nesse botão, porque ele vai estar aqui disponível pra mim, né? Então, eu posso usar o mesmo locator que eu usei aqui, porque a gente aprendeu o find element na última aula. Então, simplifica as coisas, né? Então, browser.findElement. FindElement. E aí eu passo a tupla desempacotada aqui. Se você não lembra, a gente viu o desempacotamento de tuplas lá no curso introdutório de Python. E agora vamos rodar e ver se ele vai clicar no botão. Então, carregou, tal, tal, tal. Esperou, ele tá esperando o botão aparecer. E apareceu, ele clicou. Quando clica não acontece nada, não tem nenhuma action. Mas é só pra gente saber que isso tá acontecendo, né? Então, se eu tirar o until daqui e mandar ele clicar direto, ele vai dar um erro, né? Porque o elemento não existe na página assim que a página termina de carregar. Olha. Ele deu um erro aqui pra gente. A gente falou, olha, noSearchElementExceptionMessageEnableToLocateElement. Então, não existe esse elemento. Tudo bem, a gente vai sobreviver sem esse elemento aqui. Porque essa aula é exatamente sobre isso, né? Sobre esperas de elemento. Então, vocês viram que de uma maneira bem simples agora, bem mais minimalista do que ter que escrever o nosso próprio selector, a gente importou coisas pra caramba da biblioteca do Selenium. Olha o tanto de Selenium que a gente já sabe. E eu fico surpreso com isso, porque são 10 aulas e a gente aprendeu, sei lá, 60, 70% da biblioteca inteira. Então, eu acho muito massa a gente ter esse conhecimento aqui, que a gente adquiriu durante o curso. Então, ele não vai dar erro exatamente pelo fato de ele estar esperando esse elemento. Eu poderia fazer um UntilNot aqui, ao contrário, pra ver o que que acontece. Então, ele vai esperar que o elemento não esteja na tela, né? Só pra gente relembrar alguns conceitos aqui, né? Então, rodei e ele já vai dar erro direto, assim, né? Porque o elemento não tá na tela e aí funciona rapidão, o botão demora pra aparecer, né? Então, legal. O Until resolve pra gente o que a gente queria aqui e isso é muito massa. Então, eu vou voltar aqui no slide que eu deixei parado aqui. A gente representou esse código, né? Então, lembrando que o Located quer dizer que a gente tá chamando Locator. Isso é importante, esse conceito é bem importante porque faz sentido. Locator, Located, eu sei. Vocês entenderam. Então, a gente já codou essa primeira parte. Vamos pra segunda parte, que é a outra categoria. Essa categoria tem várias espédias diferentes, né? Eu acho que essa categoria é muito interessante. E ela é a que dá mais dor de cabeça quando esses elementos não estão do jeito que a gente quer. Porque a gente busca o elemento existe, mas ele não tá na tela. Então, a gente vai falar sobre visibilidade do elemento. Lembra, a gente viu isso na aula passada e a gente tava discutindo sobre algumas coisas de CSS. A gente vai voltar nessa discussão aqui agora. Mas é legal lembrar, né? Recapitular aquela aula que a gente falou sobre drawing, né? Como o browser desenha as coisas na tela. Eu não lembro exatamente que aula é, mas eu vou botar ela aqui no card pra vocês reverem caso sintam necessidade disso. Então, a visibilidade do elemento, o que que é, né? A gente quer saber se o elemento tá desenhado na tela ou não. E se ele tá ativo ou se ele não tá ativo. O que que eu quero dizer com ativo? Ativo, por exemplo, lembra quando a gente tava vendo o clique? Então, o clique delimita se a coisa tá ativa ou não. Por exemplo, quando a gente vê um botão, o botão tá de uma outra cor, significa que ele não tá ativo. Ou que ele não tá desenhado. Então, são duas coisas, né? O elemento pode não ter sido desenhado na tela. O que é ok, porque se a gente for olhar a validação passada, o presence of element located, o elemento tá na tela. Só que ele não foi desenhado. Então, o web element existe, mas ele não existe na representação gráfica. Porque o CSS não desenhou ele. E o outro é se o elemento tá ativo ou não. Isso a gente costuma falar que é enable ou disable. Então, o elemento existe, mas ele não tá ativo. Não são todos os elementos que tem essa característica, né? Algumas tags que tem isso são botão, são tags de input, text area. Coisas que a gente pode interagir normalmente. Checkbox. Que essas coisas ficam ativas ou não ficam ativas. Então, essa categoria de visibilidade vai dar uma coisa interessante pra gente. A página que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui. É a página... Aqui era a A, né? Antigamente, quando eu comecei a fazer essa aula, depois resolvi inverter os tópicos, mas é a B essa. Então, olha que interessante. Essa página tem um buraco aqui. Tem um elemento que só você... Só esse elemento que você pode ver. E tem um botão que tá desativado, né? Ele não tá com a cor preta, assim, né? A fonte preta dentro. Essa é uma outra página super simples, mas é uma página interessante pra gente rever alguns conceitos. Olha que interessante. Se a gente for olhar o HTML dessa página, a gente vai ver que aqui, olha... O H1 tem bem-vindo ao site invisível. Não tá aparecendo na tela. Outro H1 sério é mesmo invisível. Também não tá aparecendo na tela. E aí depois aqui, ó... Só esse elemento você vai ver. E aqui tem... Essa é uma div. Tem uma div aqui no meio. E depois tem um botão que tem aqui, ó... Um atributo, né? Disable. Esse atributo, ele é... Boleano, né? Então, ou ele tá ativado ou ele tá desativado. Sempre que não tiver a tag, ele tá ativado. Então, ele não tem uma... Sempre que tiver o atributo. Ele não tem um valor, né? Ele só é um atributo. Por isso que a gente disse que ele é booleano. Olha que interessante. Aqui no... No HTML, a gente lembra de CSS Selector. A gente estudou isso. E aqui ele fala, ó... Body, qualquer coisa. Então, qualquer filho do body tem a visibilidade. Então, visibility, hiding. Ou seja, tá oculto. A gente não consegue ver, né? Ele vai esconder isso da gente. E depois aqui tem uma combinação, né? Body e H2. Então, qualquer filho do body, em qualquer nível de dependência, que seja H2, não precisa ser necessariamente um descendente direto. Tanto que ele não é, né? Não, ele é sim. Do body, ele é. Ele não é do HTML inteiro. E o botão tem a visibilidade visible. Ou seja, eles são visíveis. Aqui é uma tag generalista, né? Com um asterístico. E aqui a gente foi fazendo regras mais específicas. Então, embora H2 e botão estejam dentro de body e caem nessa regra de visibility, hiding, eles aparecem no visibility, visible, porque é uma regra mais específica do que a regra de cima. O CSS funciona assim. Então, é legal a gente ter isso em mente, às vezes. Então, basicamente o que a gente não tá vendo, né? Porque tá invisível, ou hiding, são essas coisas. E aqui a gente tem um buracão na tela. Existe um outro tipo de visibilidade, principalmente dentro de tabelas. Quando é TR, por exemplo, a gente, table row, a gente pode omitir aquilo e aí a visibilidade é none. E aí ele não ocupa o espaço. Tem um outro tipo. Então, se vocês quiserem depois, procurem visibility CSS. CSS tem algumas diferenças, tem herança, tem umas coisas que são bem interessantes. Então, depois vocês deem uma olhada. Então, é basicamente sobre isso, né? Então, isso é tudo que a gente não tá vendo e isso é o que a gente tá vendo porque ele tá em outra tag, né? Aqui necessariamente não esse espaço. Esse espaço, ele é essa div, né? Então, mas eu resolvi agrupar aqui pra ficar mais simples. Então, pra gente tentar entender a visibilidade do elemento, lembra que eu tinha dividido as cinco categorias? Agora eu vou fazer uma outra subdivisão aqui dentro. Que a gente vai falar aqui, olha. Visibilidade do elemento, tem condições esperadas. Lembra que essas classificações, elas só existem na minha cabeça. Eu tô tentando fazer isso de uma maneira mais simples pra gente poder entender, né? Então, tem coisas que checam se aquele elemento é visível ou invisível. E tem outras condições que checam se eles estão ativos ou inativos. O fato de estar invisível, visível ou invisível, tem a relação total com o CSS. O fato dele estar ativo ou inativo, lembra que o disable é um atributo do HTML. Então, vamos pensar. Visível ou invisível tá no CSS, ativo ou inativo tá no HTML. Massa, acho que assim fica mais legal pra gente ir discutindo. Então, dentro dessa classificação do visível e do invisível, a gente tem algumas esperas, né? Alguns expected conditions prontos aqui. Um deles é o visibility of. Visibility é difícil de falar. Invisibility também é difícil. Desculpem se eu enrola a língua aqui. Então, olha que massa. Então, a gente tem o visibility of alguma coisa. Então, a gente tem o invisibility of element. Ou seja, aqui poderia ser of element também, não tem problema. E aqui a gente tem, olha embaixo, eu vou... Aqui ó, visibility of element located e invisibility of element located. Ou seja, aqui eu trabalho com elementos. Então, eu tenho que dar o find e tudo mais lá e passar o elemento pra ele, pra essa espera. E aqui a gente tem o visibility of element. E os located são os que recebem locator. Ou seja, eles fazem a busca do elemento pra gente. Então, basicamente, vamos ver a primeira parte aqui, que é a dos off, que são por elementos. Então, visibility of invisibility of element. Legal. Aqui eu trouxe mais ou menos uma ideia geral do código aqui. O que a gente tem que ter em mente aqui, ó. Que tem uma classe chamada visibility of e tem o invisibility of. Tem o statement of e só depois eu usei o mesmo print lá também. Então, aqui a gente tem o until not, visibility of, until visibility of e o until visibility of element. Legal. Pra gente tentar dar uma cara interessante pra isso, vamos tentar trazer isso mais pro nosso mundo do código e tentar entender, basicamente, como é que essas coisas funcionam. Então, a gente vai ver o visibility of e o invisibility of agora. Legal? Vamos lá. Então, voltando pro meu editor. Vem cá. Então, eu vou simplesmente copiar esse arquivo aqui, vou dar um duplicate nele. Opa. Duplicate. E vou fazer o 2. Agora, em vez de importar o presence of element located, a gente vai importar o visibility of e o invisibility of element, sem o located. Pra gente começar a discutir. Aqui não é mais o A, né? É o B, que é aquela pagineta que a gente viu. Eu vou parar ela aqui antes de rodar tudo. Então, acho que nada mais disso aqui faz sentido, a partir de agora. Eu vou rodar aqui e vamos ver o que que rola, o que que essa página nos reserva. Então, o que que ela tem de legal. Então, olha. Não tem nenhum elemento, só esse elemento você vai ver e um botão que não tem nada ali, né? Então, é interessante olhar por esse ponto, né? Não tem nada aqui. E se não tem nada, a gente precisa colocar alguma coisa aqui dentro, né? Então, se eu der um F5 aqui, ainda não apareceu nenhum elemento. Mas deveria. Olha, apareceu. Bem-vindo ao site invisível. Sério, é mesmo invisível. E aí, depois ele ativou o botão. Olha que massa. Eu vou dar um Ctrl F5 aqui pra ele restartar o cache. Demora um tempinho, tá vendo? Bem-vindo ao site invisível. Sério, é invisível mesmo. E agora ele ativa o botão. Ativou. Então, a gente tem duas coisas pra trabalhar aqui. Então, a visibilidade do elemento e a invisibilidade do mesmo. Então, vamos lá testar pra ver como é que isso funciona. Massa. Então, eu tenho visibility off. Então, visibility off, lembra que ele é por elemento e não necessariamente por locator. Então, aqui a gente não precisaria do buy, por exemplo. Eu vou até tirar o buy porque no outro a gente vai usar outro código aqui. Então, massa. Eu vou pular uma linha aqui pra ficar, pra caber, pra vocês olharem o código. Legal. Então, vamos aqui. WDW.until. Então, eu quero esperar que um determinado elemento esteja visível. Então, visibility off. E aqui eu preciso passar o elemento, não é o locator. Então, eu poderia fazer um browser. Aqui dentro mesmo. Browser.findElementBy... ByTagname, eu quero. Porque é um H1, né? Então, quando o H1 tiver disponível, ele vai aparecer pra mim. E aí, vamos fazer o seguinte. Print H1 disponível. Só pra gente ver o que vai rolar aqui. Show? Então, vamos lá. Esse é o 2. Ok. Ah, deixa eu deixar o shell aqui. Carregou. Ele deu um nameError aqui. Especificamente porque eu deixei H1 errado. É uma string, né? Agora eu vou rodar de novo. Agora vai funcionar. Então, viajou ali. Tá carregando, tal. Pi, pi, pi. Pó, pó, pó. Tempo. Trabalhar com tempos randômicos é sempre desse jeito, né? Às vezes vai, às vezes não vai. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes o delay dá muito alto. Eu coloquei esses desafios. E vocês sabem, né? Que eu gosto de brincar com vocês, né? Então, por exemplo, ele não encontrou em 30 segundos o elemento. Vamos rodar de novo e ver se agora ele encontra em 30 segundos. Magicamente vai funcionar? Deu erro de novo aqui, ó. Ah, aqui, ó. Eu dei refresh no browser. Apertei F5. Não pode dar refresh enquanto ele tá no wait. Olha que interessante. Porque fiz isso propositalmente. Eu fiz essa coisa aqui, que funciona às vezes, não funciona às vezes. Especificamente pra gente conseguir ver determinados tipos de comportamento aqui dentro, né? Então, você tá vendo que aqui ele não carregou. Não funcionou. E aí a espera sempre vai quebrar. E aí, lembra que a gente tinha aprendido as mensagens e tudo mais? Então, às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Isso é proposital pra gente treinar, né? Na vida real, nem tudo dá certo. E acho que esse é o principal objetivo. Olha, apareceu. Depois que ele parou de esperar, demorou um tempão, demorou um bocado pra ele aparecer. Então, eu vou vir aqui e escrever nossa mensagem aqui, né? Então, H1 não foi encontrado na página. Espera de 30 segundos. Só pra gente deixar aqui e ter um erro coerente na tela, né? Então, vamos lá de novo agora e vamos ver se vai funcionar. Rodei. Legal. Vamos ver se vai carregar a tempo. Eu sou muito idiota, né? Às vezes eu fico com vergonha de mim mesmo das coisas que eu faço. Olha, não carregou em 30 segundos. Olha que massa. Vai demorar mais de 30 segundos, será, dessa vez? Mas a mensagem vai estar coerente com o erro. Isso é importante. A parte mais importante é ter uma mensagem coerente. Ó, funcionou um pouco depois dos 30 segundos. Olha que massa. Então, se a gente deixar 60 segundos, ele vai dar a mensagem certa. Mas olha que interessante. Aqui, ele deu a mensagem que a gente esperava que ele desse, né? Timeout exception. Messenger. H1 não foi encontrado na página. Espera de... Posso colocar um ponto final aqui? Fica mais bonito, né? Espera de 30 segundos. Eu vou fazer o seguinte, vamos colocar uma espera de 60 segundos aqui, pra gente ver se vai funcionar, né? O objetivo do wait é esse, né? É a gente perder menos tempo pensando em mirabolâncias de algoritmo e deixar ele trabalhar, né? Enquanto isso, eu vou falando algumas groselhas com vocês aqui, mas não tem problema não encontrar, né? Essa coisa, às vezes a gente pensa que é meio frustrante. Olha, isso aqui não funciona do jeito que eu queria que funcionasse. O que eu vou fazer da minha vida? Então, não precisa se esforçar demais, assim, né? As coisas funcionam quando elas querem funcionar, quando as pessoas que desenvolveram as coisas desenvolveram com carinho. E é por isso que existe essa área toda, né? De testing e testers e qualidade de software. É por causa disso, né? Pra gente conseguir ver que a coisa tá funcionando ou não. Olha que demorou bastante, mas apareceu agora, né? E aqui, ó. H1 disponível. Ou seja, tá demorando pra caramba, mas tá funcionando. Isso é massa. E aí, se eu quisesse garantir o contrário, né? Eu poderia falar until not. E falar, olha, H1 indisponível. Porque pode ser que eu queira validar que não tá disponível. Quero ser rápido, Fast and Furious, assim. Bateu lá, já falou, olha, H1 indisponível. Ou seja, isso funciona. É massa. Eu não vou deixar o not aqui, eu vou deixar o until funcionando. E a gente viu o visibility of. Se a gente pegar e trocar isso aqui por invisibility, invisibility of element, a gente poderia fazer a mesma coisa, né? Então, invisibility com notch. Então, eu quero garantir por 60 segundos que ele não vai estar invisível quando essa espera acabar. Então, a gente roda e vai funcionar. Vai demorar um tempo, porque vocês viram que o delay tá bem grande, a latência tá muito alta, mas esse era o objetivo. Então, sintam-se bem com isso. Vocês conseguiram fazer um código que funciona, né? E esse código, ele tá aí, né? Pra delays grandes e coisas. A grande parte tá nessa coisa, né? De olhar e carregar as esperas e esperar o tempo necessário pra coisa funcionar. Esse site seria aceitável, por exemplo, no seu crivo? Ele seria um site que faz sentido? Pra o seu negócio, por exemplo? Não. E por que a gente tá fazendo com um site assim? Porque às vezes a gente tem comportamentos desses, né? Vocês fizeram a lição de casa e foram procurar sobre flake testes na internet? Espero que tenham feito. Ah, legal. Então, a gente viu aqui, né? O invisibility of element e o visibility of element. A gente colocou um com not, um com sem not, um outro, cada um com a sua característica específica. Vamos voltar lá pro slide pra gente debater mais alguns pontos aqui. Então, a gente viu esse caso da visibilidade. Só que também tem essa outra coisa, né? Do visível, né? Por located. Nada mais é do que a mesma coisa que a gente fez aqui, só que esperando por located. Tanto pro invisibility, quanto pro visibility. Visibility e invisibility. Difícil. Parece um trava-língua pra mim. Então, basicamente é a mesma coisa que a gente fez, só que a gente vai usar locators aqui, né? Eu coloquei element, mas poderia ser locator. Você viu, vai de nome, vai de gosto. Cada dia você faz o que te apetecer melhor. Eu vou só voltar aqui, só pra gente falar que a gente não viu esse tipo de coisa, e vou criar o 03 aqui. Então, duplicate 03. E vou trazer pra gente aqui a mesma coisa que a gente tinha feito, só que aqui a gente vai off. Visibility of element located. Então, invisibility of element located. Legal. Eu vou usar o invisibility aqui primeiro. E a gente vai ver que aqui, em vez de passar essa tag que a gente tava passando aqui, o browser encontrando a coisa, em vez de procurar, a gente deixa o Selenium procurar, porque ele é esperto. Então, eu poderia falar que aqui é by, então by, ponto, tag, underline, name. E eu tinha apagado o by daqui, lembra? Então, eu vou colocar ele de volta. Então, from selenium, opa, tudo maiúsculo não, from selenium.webdriver.com.by, import by. Então, a gente importou by, então by aqui tem esse tag name que a gente quer. Então, isso aqui é o locator, que a gente vai usar. Então, locator, de locator. Então, aqui a gente tá esperando que ele, a invisibilidade dele não seja verdadeira durante 60 segundos. Então, vamos rodar de novo aqui. Espero que tenha dado pra entender, né? É bem simples, né? O que muda entre um e outro é que a gente vai usar o locator. E o locator simplifica, né? Pra não ter que ficar escrevendo o browser.findElement. Depende muito do ponto de vista, né? Eu acho que usar o locator, às vezes, é legal, às vezes, não é legal. Às vezes, a maioria das vezes, eu gosto de fazer as minhas funções, né? Eu raramente uso essas coisas do selenium, porque eu faço com, sei lá, mais rápido do que lembrar todas essas 27 classes. Eu tenho que ficar pensando, nossa, qual que era a classe que valida a visibilidade do elemento com o locator? Às vezes, eu faço e funciona, vai mais rápido. Então, legal, olha, que massa. Em Visibility of Element Located, se a gente quisesse fazer isso aqui pegando a visibilidade, a gente simplesmente trocaria por Visibility of Element Located. Então, fica ao seu gosto depois, na hora que você quiser ver isso aqui, porque vocês vão revisar esse conteúdo em algum momento, espero eu. Então, massa. A gente já viu essa coisa do locator indo, do locator voltando e tudo mais. Então, vamos passar pro próximo tópico. Dentro dessa gama de coisas, a gente tem dois pontos que são interessantes, né? Quando a gente quer validar vários elementos. Eu acho que a gente nem precisa se estender muito nisso, mas é interessante porque a gente vai ver aqui, olha, duas classes são bacanas. Essas classes não tem pra invisibilidade, mas ela tem aqui, ó, Visibility of Any Elements Located. Ou seja, ele vai buscar, você vai passar uma tag que é dinâmica pra ele, ele vai procurar em vários elementos. E se você achar o elemento que você quer, uma tag, um atributo, bom, vocês sabem, né? Qualquer coisa pode ser um selector. Então, aqui dentro ele vai procurar um elemento, tem que ser verdadeiro. Então, por exemplo, isso aqui funcionaria muito bem nesse caso do H1, porque tem dois H1s. Embora ele comece sempre na ordem, a gente poderia falar. Então, quando qualquer elemento H1 for carregado, significa que pra mim tá ok. Ok, vamos ver o que que acontece aqui no código? Eu vou dar o duplicate pro 4 aqui, então 0,4. E agora eu vou deixar só o until aqui. Você viu que essa exceção, ela é uma, ela é located também, né? Então, por exemplo, visibility of element of any, então qualquer elemento located. Então, qualquer H1 que aparecer aqui, por exemplo, então qualquer H1 que vai aparecer, ele vai falar, olha, apareceu algum H1 aí dentro. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ah, qualquer elemento no selector, ele, quando carregasse a página, ele ia parar de esperar, né? Então, quando qualquer H1 acontecer aqui, então vamos pro 4, ele vai funcionar quando a gente quiser aqui. Então, tá esperando, esperando, vai esperar por 60 segundos e aí se qualquer um H1 acontecer... Vamos lá, vamos lá. Demora, né? Então, se qualquer um, se um elemento possível fizer isso, ele vai aparecer. Vamos! E aí, mas enquanto carrega aqui, responde pra mim o que vocês estão achando dessa aula. Vocês estão achando que é legal, economiza tempo, aprender sobre as esperas prontas? Queria saber a opinião sincera de vocês. Comenta aqui embaixo no vídeo. Se você estiver na estreia, comenta na estreia. Então, vocês viram que aqui, ele vai buscar por qualquer elemento ativo. E a gente tem o Visibility of All Elements Located. Esse aqui, ele vai ser um pouco diferente, inclusive a gente não vai conseguir validar nessa página. Mas ele vai olhar, então, por exemplo, vamos pensar que a gente passa uma característica, assim, né? Então, depois de todo A, tem um L, por exemplo. Ou ao contrário, depois de todo L, tem que ter um A. Então, ele vai esperar com que todas essas condições sejam satisfeitas. É o inverso desse, né? Enquanto aqui, ele espera qualquer um, no outro ele vai esperar todos. Então, é basicamente isso. Não tem muito o que testar aqui. Então, a gente viu isso aqui, né? Então, a gente acabou. A gente viu todas as esperas que vão pensar sobre o que é visível e sobre o que é invisível, né? Visível, invisível. Então, acabou essa parte. Agora, a gente vai tentar ver os ativos e inativos. Lembrando que aqui a gente estava viajando na maionese do CSS e agora a gente está viajando na maionese do HTML. Então, a gente vai ter que saber o que é disable e o que é enable. Basicamente, o stateless, stateness. Cara, isso é muito difícil de falar. Staleness. Está vendo? Essas peras são difíceis. Meu inglês não está em dia. Então, o stateless vai perguntar para a gente essas coisas, né? Então, por exemplo, ele vai falar, olha, esse elemento, ele está habilitado ou não? A gente só se preocupa com isso. Então, é massa que ele é off, né? Então, ele não é off locator, ele é só off. Então, a gente vai só perguntar para ele usando o elemento que a gente pegou aqui. Nesse caso, é exatamente isso, né? A gente tem que pegar um botão específico aqui, porque o botão é o último elemento da página a ser carregado. Então, isso aqui, será que em 60 segundos a gente consegue carregar esse botão? Vamos testar? Eu vou voltar aqui para o código para a gente ver o que rola aqui. Vamos para 5. Duplicate. 5. Legal. A gente não vai usar buy nesse aqui porque é o elemento. E aqui é o staleness off. Então, staleness off não tem locator. E a gente pode passar ele aqui com o elemento que a gente quer. Então, element. Então, para a gente pegar esse elemento, a gente vai falar um element.find element by tag name, porque a gente está procurando por um botão. Então, botão. 60 segundos. Eu não sei se vai ser o suficiente para a gente ver isso aqui. Mas é interessante a gente ver. Eu vou carregar o HTML da página enquanto ele fica fazendo essa verificação infinita. E a gente vai ver que o botão aqui... Espero que dê tempo. Foi por isso que eu coloquei essa espera gigantesca aqui, né? O botão, ele está disabled. Então, aqui, ele está desabilitado. Quando a página terminar de carregar, então ele vai carregar o primeiro H1, depois o segundo H1, e por último ele vai carregar o botão e essa tag disabled tem que sumir daí. E é isso que o staleness fica olhando para a gente, né? Vamos! Ó, carregou o primeiro, carregou o segundo e carregou o terceiro, né? Você viu que ele perdeu aqui aquela disposição, né? Do disable e agora a gente consegue clicar nesse botão. E ele fica clicando um cliquei, cliquei, cliquei. Massa, a gente poderia fazer isso, né? Aqui no nosso código. Então, por exemplo, quando o H1... Então, aqui não é o H1 que eu estou procurando. Eu vou tirar essa mensagem daqui. Acho que vocês já entenderam qual é que é a mensagem. E aqui eu vou fazer o seguinte. Nesse elemento agora, depois que a gente esperou ele... Nossa, o que aconteceu aqui? Eu rodei o código errado, né? Porque esse código está com erro de sintaxe. Olha que interessante. Mas a gente conseguiu ver o que eu queria mostrar para vocês. Então, o element vai receber browser.findElementById. E aqui eu vou falar element.click. E aí, a gente tem que ver se tem um P na página. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um browser.findElementByTagname P. E vou ver se o P, o elemento P tem o texto cliquei. Então, assert.key. Porque eu não sei se eu cliquei, está com maiúsculo ou minúsculo, em p.text. Por isso que ele funcionou. Legal. Desculpem aí pelo erro no código. Ele vai ficar mais ou menos assim. E agora eu vou rodar o código certo. Que é o 5. E a gente vai ver se ele consegue clicar nesse elemento. Porque ele é inclicável enquanto o estado não termina de fazer o que ele precisa. Está vendo que o load da página aqui, ele é bem confuso. Ele é bem confuso propositalmente, porque depois a gente não sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho. E as coisas ficam mirabolantemente malucas. E é massa ver que as esperas prontas já tem bastante qualidades nesse sentido. Tem bastante coisa que funciona do jeito que a gente quer mesmo. Ó, carregou. Não funcionou. Não funcionou. Interessante. O botão não foi achado. By tag name p. Aqui a tag name é button. E ele deu o erro aqui falando que não achou esse elemento button aqui. Escrevemos corretamente. Escrevemos corretamente. Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui, aproveitando que esse browser está aberto. Vamos lá e ver qual é a implementação desse stainless off lá na documentação. Por que eu estou fazendo isso? Porque é interessante para a gente ver, né? Stainless off. Olha o que ele fala para a gente aqui. Ele pergunta se está enable. Is enable. Lembra que a gente já tinha visto essa tag na aula passada? Então ele vai ver se o elemento está ativo. Então se o elemento for enable, a gente consegue clicar nele. Não consegue clicar, né? A gente consegue ver se ele está ativo ou não. Então olha que massa. Massa, eu fechei aqui, mas o elemento aqui, antes, ele fica... Ele não tem nada, né? Então vou aumentar a fonte aqui. Aqui tem um evento associado, né? Que é um one-click. Então, F5, ó. Disable. E aí ele sumiu a tag. Massa, vamos vir aqui. Então vamos ver como é que funciona essa parte do display aqui, né? Então se ele está... Ativo ou não aqui dentro do nosso elemento, né? É massa para a gente ver. Então... Antes de tudo eu vou pegar esse elemento aqui. E vou criar elemento.isDisplayed. Para ver o que acontece aqui. E aí ele tem que falar para a gente que é falso. Então eu vou dar um print aqui. Print. Está vendo como a página é estupidamente simples, a gente já aprende um monte de conceitos? Eu acho isso muito legal. Então vamos rodar aqui o 5. E ele tem que printar aqui, ó. True. Ah, olha que interessante. O elemento é... Ele tem o display. Só que por que que o Stainless Off não fez o que a gente queria que ele fizesse? Porque aqui ele já está ativo, né? Então ele é displayed. Você vai falar... Bom, eu queria saber se ele é enabled, né? Is enabled. Legal. Então vamos cancelar de novo e vamos rodar aqui. Agora ele deu o false. Então o que que eu queria mostrar aqui para vocês? Que existe uma diferença, né? A gente ficou nesse impasse na aula passada sobre o fato de existir uma diferença entre enable, que ele quer dizer que o elemento está ativo, e uma diferença entre o displayer, né? Displayer quer dizer que ele está escrito na tela e o enable quer dizer que ele está ativo, né? E só alguns, alguns WebElements ou algumas tags têm essa ação de ver se está ativo ou se não está ativo. Ó, ele ativou o botão... E mesmo assim, o Stainless Off não pegou. Vamos de novo olhar aqui a documentaçãozinha dele aqui. Stainless... Stainless Off. Ele só vê isso, se o elemento está ativo ou não. Não, ele tenta ver se não, se não ele dá o erro, Stainless Element Reference Exception. Então, can any methods for force statement check. Ou seja, ele vai forçar essa chamada para a gente ver se isso aqui existe ou não. Pode ser que o elemento que a gente esteja buscando não tenha o isEnable. E isso é um problema. Então, fica aí uma dica para vocês olharem isso depois, né? Porque é interessante. Então, legal. Vou voltar aqui. E mesmo assim, ele não funcionou. Por que ele não funcionou? Não faço a menor ideia. A gente pode fazer aqui o seguinte. Try. Except. Um except genérico bem ruim. E a gente printa de novo para ver se quando der a exceção, dos 60 segundos, o botão vai estar ativo ou não. E aí ele clica na tag P. Vamos ver o que acontece aqui? Às vezes as exceções também não funcionam do jeito que a gente quer e faz parte. Ele está falso. Ele não está Enable. Ele está displayed, mas ele não está Enable. E tempo. Tempo. Ah, começou a carregar. Ele vai dar exceção já já. Espero que seja rápido. Um minuto é muito tempo, né? Um minuto só CPM22, né? Para o fim do mundo aqui que está lento, 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 lento. Procurem sobre FlakeTests. De verdade, procurem. Você viu que o Stainless Off, ele não conseguiu ver se o elemento estava ativo ou não. E por que que isso acontece? Vocês querem saber de verdade? Porque a primeira vez que ele pegou esse elemento, esse elemento tinha uma referência. E ele não usa isso aqui todas as vezes. Então, tem uma certa coisa aqui de dinamicidade que não funciona muito bem dentro dessa tag. E por que que eu... Dentro dessa função? Eu coloquei isso de propósito aqui, porque geralmente a gente pensa que está fazendo alguma coisa errada. Eu vou colocar aqui, ó. O browser.find aqui. E mesmo assim, ele vai buscar em outro momento aqui. E não necessariamente quer dizer que é o momento que a gente queria que ele tivesse. E mesmo assim, essas coisas também não funcionam. Você viu que a ciência aqui dentro, ela nem sempre é tão exata quanto deveria ser. Então, o elemento capturado em um momento não significa que ele represente o que ele está daqui a pouco. E aqui, como ele já pegou o elemento, essa tag seria muito mais interessante se ela fosse feita via Locator. E ela não tem uma versão via Locator. Porque o Locator faz o find toda vez. E toda vez que o DOM é atualizado, ele faz o find de novo. E nesse caso, quando a gente usa o findElement, blá, 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 blá. Ele pega o estado do elemento naquele momento e depois ele nunca mais muda o elemento. A referência do elemento. E aqui a página vai mudando e coisas diferentes vão acontecendo. E por esse caso aqui, ele não vai funcionar. A gente poderia implementar o Stainless por selector. Poderia. Mas eu vou deixar esse desafio pra vocês fazerem em casa. Porque é interessantíssimo. Tá vendo que aqui ele clicou. Porque eu dei keyboard interrupt. Então, massa. Fica aí uma liçãozinha de casa pra vocês. E implementar o Stainless off na mão usando Locators. Porque isso é interessantíssimo. E vocês vão ver que ele vai... Vocês, pessoas bonitas que estão em casa, vão ver que ele funciona. Então, tem várias pegadinhas, assim, que a gente leva um tempo pra aprender. E eu apanhei muito já disso aqui na vida. Então, tudo bem. Vai dar tudo certo. A última coisa que a gente tem aqui é uma coisa pra gente ver... Ela é um misto dos dois pontos, né? Então, a gente vai saber se o elemento é visível e se ele tá ativo ou inativo ao mesmo tempo. Como assim ao mesmo tempo? Ah, lembra que a gente tava vendo essa classe e discutindo um pouco sobre ela no sentido de... O elemento tem que ser visible. Então, ele tá no display. Is displayed. E o ativo... Ele é o... Is enabled. Então, quando a gente vai procurar um elemento que a gente precisa clicar nele... O Selenium faz essa validação ao mesmo tempo em duas coisas, né? Então, ele vai ver se o elemento é visível e se o elemento tá ativo. Então, é basicamente a junção das duas coisas. Eu acho que a gente nem precisa se preocupar em implementar isso aqui. Então, é element to be clickable. A gente passa o elemento pra ele e ele vai ver. Toda vez ele fica dando lá no pull se o elemento... Ele tá no display. Então, is displayed. E se ele é is enabled. É basicamente isso. Então, eu deixei mais um slide aqui pra mostrar isso, né? Então, a gente vai checar o CSS e o HTML ao mesmo tempo. É a validação mais segura que eu acredito que a gente pode ter nesse caso. Então, é massa pensar nisso. E aí, a implementação tá aqui, né? Element to be clickable element. Element não é clicável, por exemplo, dependendo do tempo de espera. Eu separei um pedaço aqui pra gente codar, mas a gente já codou bastante durante o decorrer aqui. Então, eu vou pular pro próximo tópico, que é um tópico bem interessante, que é de navegação. Então, existem waits específicos pra quando a gente navega. E o que eu tô dizendo quando navega? Ah, por exemplo, eu clico no link e mudo a página. Ou eu venho de um link pro outro, eu preciso voltar, eu preciso ir pra frente. Lembra que a gente já viu a API do History, lá nas aulas lá atrás, quando a gente tava conversando sobre o DOM. Então, essa ideia da navegação aqui é validar se a gente tá indo pra frente ou indo pra trás, ou se a URL é a mesma, ou se o título é o mesmo. Então, aqui, lembrem, essa ideia só existe na minha cabeça. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe três subdivisões aqui, né? Então, a URL corrente é, a URL corrente contém e o título. Então, aqui, a gente vai dar matches exatos. Aqui, a gente vai dar matches parciais, né? Ah, isso aqui contém o que eu queria que contivesse, contivesse. E aqui, esse título é o título que deveria ter, de fato. Então, aqui é o URL e aqui é título. Então, na URL corrente, a gente tem duas coisas, né? A gente tem o URL change e o URL to be. Ou seja, o URL changes, ele vai olhar... Não é tão inteligente quanto parece, né? Ele não pega a minha URL agora e fica olhando pra ver se ela muda. Eu tenho que passar uma URL e ele vai ver se é diferente uma da outra. E o to be faz a mesma coisa. Então, o URL changes e o URL to be são a mesma espera na implementação por baixo dos planos. E é por isso que eu falei que vale a pena olhar o código. Olha aqui, se você for parar pra pensar. Eu trouxe o código, porque eu sabia que isso ia dar um pouco de confusão na cabeça de vocês. Olha aqui, o URL changes. Então, eu vou passar uma URL e a URL tem que ser diferente da URL que estava no web browser, no corrente URL naquele momento. Então, o URL changes, eu vou passar uma URL e ele vai me falar se a URL é diferente da URL que estava. Então, se ele mudou a URL. E o URL to be é o match exato, né? Então, vamos trazer isso pro código pra gente tentar olhar e ver. Nossa, não é tão difícil assim. Então, aqui a gente vai usar uma terceira página, que é a página C, a partir de agora. Então, vamos voltar lá no código. Então, eu vou copiar basicamente... Ah, eu vou clonar. Vai ser mais fácil. Vou dar um duplicate. Toda vez eu me embano nessa parte aqui. Então, eu vou tirar isso daqui. E aqui, ela mente ponto clique e tal, 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 tal. Legal. Agora a gente vai pra página C. Ela é um pouco diferente dessas páginas que a gente tinha. E eu vou carregar ela aqui com vocês pra gente dar uma olhada. Então, aqui é a aula 10.6. Olha, a página carregou. E olha que massa. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar a URL aqui pra vocês, porque tá bem ruim. Mas aqui a gente tá na URL normal. E aí, quando eu clicar na mesma página... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui no Atom e vou colar as URLs pra vocês conseguirem ver. Então, essa é a URL aqui. E aí, quando eu clicar na mesma página, ele me redireciona pra cá. Com... Com cerquilha, hashtag, ou como você preferir chamar, aqui no final. Então, eu vou colocar... Isso entre strings pra vocês conseguirem ver. Então, a diferença aqui é só esse caractere. Então, a URL nunca vai ser a mesma. Tá vendo? Então, mesmo se a URL for, de fato, a mesma. Se eu for pra home, ele vai voltar pra home page, né? Que é o selenium.dunossauro.live, normal. A página home do curso. Se eu for pro diabão, ele vai pro diabão. Lembra? Lembra do diabão? Então, ele carrega o diabão do erro. O unicórnio carrega o unicórnio. E o delays aqui eu coloquei só de pirraça, que é uma página que não existe. Não dá pra clicar nesse botão aqui. Só se vocês quiserem fazer alguns testes depois e se divertir, porque tem bastante coisa pra se divertir aqui. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero pegar essa URL aqui e ver se ela muda. Então, eu vou pra mesma página primeiro. Então, como é que eu vou fazer pra ir pra mesma página? Eu preciso achar esse elemento e mandar a exceção, o expected condition que a gente precisa. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é o urlChanges, pra gente testar. Então, vamos lá. WebDriverWait.until. E aí, eu quero saber se urlChanges. Então, qual urlChanges? Eu quero saber se a url é diferente da url que a gente acessou quando a gente pegou no começo. Então, eu vou esperar a modificação da url acontecer. Massa! Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu preciso encontrar esse botão lá dentro. Então, como eu sei que ele é um link de âncora qualquer, então eu posso pegar qualquer âncora aqui dentro. Então, eu vou fazer o seguinte. Browser.findElementByCSSSelector. E eu quero qualquer... Quando a gente pegar qualquer A aqui, ele vai dar os As do título e eu não quero. Então, eu quero qualquer A que esteja dentro da div do body B, que é o layout do grid que a gente tinha lá. Então, body B. Eu estou falando isso porque a gente já viu esse body várias vezes. Então, eu quero pegar o primeiro A. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse aqui. Então, ele é o primeiro link que tem lá. E a gente vai dar um link.click. E vai esperar a url mudar para ver se ele vai mudar mesmo. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um print. E eu vou dar o print na url inicial que a gente tinha e no browser.currentURL. Que são as duas urls. A url que está agora e a url de partida, que foi a que a gente acessou a página no começo. A diferença das duas tem que ser só o cerquilha ou o hashtag. Vamos ver? Aqui é 10.6. Tá certo. Para eu não abrir de novo a página errada. Então, ele vai. Esperou carregar. Quando carregar. Clicou. E aí, aqui, ele falou. Enable to locate element body B A. Então, ele não achou body B. Vamos ver aqui. Eu falei tanto que não ia mostrar, né? Porque eu já sabia de cabeça e acabou que eu errei. Então, a gente tem o simple grid aqui. É a class e body B. É isso. Eu esqueci um ponto aqui. Só isso. CSS selector tem dessas, né? Por isso que a gente fez aquele cursinho lá do CSS selector. Agora ele clicou. E já mostrou para a gente aqui, ó. Então, ele deu as duas URLs aqui para a gente. A primeira URL sem o cerquilha e a outra com o cerquilha. O que significa que a URL mudou. Se eu passasse aqui, por exemplo, esperar que ele mudasse essa URL mais cerquilha, ele ia ficar preso aqui durante 60 segundos. E aí, por exemplo, falar, o URL não mudou. Eu vou diminuir o tempo, porque 60 segundos é triste. Eu vou colocar 10. E aí, você viu que depende da URL que a gente passa e não necessariamente da coisa que a gente... Da URL que a gente está. Então, o changes, ele vai só ver se é diferente da URL que eu passei. E não necessariamente vai observar para ver se eu mudei de URL de fato. Então, ele deu aqui, ó. Timeout. O URL não mudou. Então, é isso que acontece aqui. Então, é assim que funciona o changes. E aí, o to be... Vou criar mais um aqui. Duplicate. Vamos para o set. E aí, aqui o to be... É, o URL, né? O URL, to be... Então, para o to be, eu tenho que passar uma URL também. Mas eu tenho que passar a URL que eu quero que ele esteja. Então, aqui vai ser um pouco diferente, né? Então, aqui eu teria que mandar com mais cerquilha. Para garantir que depois da execução, ele está com a URL com cerquilha. Que é a primeira URL que a gente tinha lá. Vamos ver? Clicou, beleza, passou. Então, a URL que a gente tem é a com cerquilha mesmo. Então, está tudo massa. Funcionou. Essa é a diferença, né? Então, o URL changes vai ver se a URL que a gente passou é diferente da URL atual. E o URL to be vai ver se a URL que a gente passou é igual à URL atual. Então, o URL to be e o URL changes. Se a gente for olhar, se a gente inverter as lógicas lá no until e until not. Então, o until URL to be é a mesma coisa que until not URL changes. E o until de URL changes é a mesma coisa de until not de URL to be. Então, usando uma exceção só e trocando os untils, a gente consegue chegar exatamente onde a gente quer, sem muita coisa. Então, essas são as coisas de URL corrente. A gente tem a URL corrente contem. Então, agora a gente vê coisas diferentes, né? Então, por exemplo, o contens aqui é de permanência, né? Então, é o operador in que ele vai usar. Eu trouxe aqui as coisas, né? Então, aqui, o contens ele vai falar, ó, self URL in corrente driver. Então, o que eu passar, a parte da URL que eu passar tem que estar na URL corrente. Ainda assim, ele não consegue fazer isso automaticamente, né? Adivinhar onde a gente estava e ver. E o URL match é baseado em expressão regular. Se vocês quiserem aprender um pouco de expressão regular, vai ficar aqui também o card na descrição da live de expressão regular. Ela é bem antiga, mas ela é bem massa. Então, o que temos que prestar atenção aqui é isso aqui. Aqui, é se a string que eu passei está dentro da URL. E aqui, se a rejex vai casar. Então, é uma expressão regular que vai ser dada aqui. Então, é basicamente isso, né? Então, URL contens HTTPS, por exemplo. Então, eu quero ver se parcialmente coisas da minha URL estão aqui. E no outro, eu vou passar uma expressão regular que pode ser qualquer coisa. Só para a gente não falar que não codamos isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer os dois em um só. Então, rename, vou fazer o oito. Opa, não quero renomear, eu quero dar um duplicate. Então, agora eu vou para o oito. E eu vi de novo que eu tinha rodado o exemplo errado. Agora, eu vou rodar o set que ficou para trás. Me confundi aqui. Mas, ainda assim, ele funciona. Está tudo bem no set. Então, vamos lá no oito. Nossa, abri muitos scripts aqui, né? Estão todos abertos ainda. Então, a gente vai ver os dois de uma vez só. Então, url contains e aí eu quero saber se url matches. Só para a gente ver o que que rola aqui. Então, url contains, a gente vai perguntar se dentro da url que ele tem carregado agora. Então, aqui eu não vou pegar mais o primeiro elemento. Eu vou pegar o segundo elemento, né? Então, por exemplo, a find elements. Aí, aqui tem links. E aqui eu vou pegar o link na posição 1, por exemplo. Que é a home page. Ele tem que voltar para a página inicial. E aqui eu quero saber se essa url contém, por exemplo, selenium. Para ver se ele não levou a gente para a url errada. E aqui no outro, eu quero saber se a url tem http. Qualquer coisa aqui no meio. Então, qualquer pattern. Isso é uma regex. E ela termina com live. Então, tem qualquer coisa, ponto live. Sabe, qualquer... Então, aqui é tipo, ele vai fazer http e qualquer coisa aqui no meio. E vai ter que ter um live no final. Vamos ver se ele vai passar nessas duas esperas. Então, aqui não é o contents, é o url matches. Só para ver se vai dar tudo certo. Vamos lá. Aula 8. Clicou no home, voltou para o home e viu, está tudo certo. Já terminou a execução do script. Então, ele contém aqui, na url dessa home, ele tem selenium. Então, ele pegou o primeiro aqui e validou. E no outro, ele olhou, tem http e lá na frente tem live. Então, qualquer coisa que tinha aqui no meio, ele usou isso aqui. Então, deu match na expressão regular. Se vocês tiverem pouco conhecimento de expressão regular, eu vou deixar aqui no card a aula de expressões regulares para vocês darem uma olhada. Então, massa. Vimos esperas baseadas em navegação com url. Então, a gente viu a url corrente, a url corrente contém. Então, o match full match, o parcel match. E agora a gente tem o título. E aí, o título também é do mesmo jeito. Então, a gente tem o título e title is, que é tipo, quando o título é igual. E aqui a gente tem o title in, que é a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Então, aqui a gente quer saber se o título contém a aula, por exemplo. E aqui embaixo a gente quer saber se é exatamente o título is aula 10b, por exemplo. Então, a gente poderia fazer isso aqui. Então, a verdade é que aqui é full match ou partial match. Então, por exemplo, a gente tem o title is e o title contents. Então, o title is a gente vai pegar exatamente. Então, por exemplo, o title is e o title contents. Vamos ver. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer primeiro o contents, para a gente ver o que acontece. Então, eu quero saber, por exemplo, se no título dessa página tem aula. E no caso, se a gente clicar no 1, aqui a gente não vai para a aula. Então, o 0 continua na mesma URL, que é a URL da aula. Então, por exemplo, contém aula. E aí, eu quero saber se o título contém selenium depois. Se o título é selenium e não é, né? Então, vamos lá. Esse é o 08? Ih, fiz cagada aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou dar um ctrl z aqui, deixar do jeito que estava. E aí, eu vou clicar no Java, o rl match, o rl contents, e vou duplicar isso aqui para o 9. Duplicate para o 9. E a gente tem essa coisa que a gente estava validando aqui. Title contents e title is. 9. Foi, e aí ele vai dar, a primeira validação provavelmente foi feita, e a segunda ele vai esperar todo o tempo, porque a página se chama aula 10b, especificamente assim. Então, ele passou na primeira fase, e ele deu erro na linha 80, tal, tal, tal. No nosso código, ele deu erro na linha 22, que é exatamente esse outro antigo, que é selenium, né? Então, ele está perguntando aqui se o selenium é exatamente a aula 10b. E agora, se a gente rodar, ele tem que funcionar e passar rápido, porque a gente está com o título correto. Pronto, funcionou, já fechou o webdriver aqui. Então, massa, funcionou, legal. Então, é bem simples essa coisa de navegação, né? É divertido de usar. Aqui tinha um code para a gente brincar com essa aula, e não vai precisar, porque a gente codou tudo. Bom, a gente viu lá no começo, lá, deixa eu voltar aqui, porque eu já me perdi total no assunto, que a gente estava falando que a gente tem a navegação, e depois a gente tem a verificação por texto. E a verificação por texto, como a gente já viu várias coisas aqui, não tem muita coisa explicando o que é o tipo de verificação, né? O que acontece aqui? Verificação por texto é quando eu quero validar se dentro de um web element tem determinado tipo de texto. E aí, dentro dessa ideia, dessa cadeia de coisas, a gente tem o text to be present in element, ou seja, se o texto está dentro do elemento. Lembra que a gente tem, dentro da div, a gente escreve um texto e pode ver o texto que tem lá dentro? Era uma das coisas que não era um atributo, lembra? A gente veio carregando isso várias aulas até então. E aqui a gente vai ver se o texto está presente no elemento, e aqui a gente quer ver se ele está no valor. Então, por exemplo, quando a gente tem um form, alguma coisa, a coisa fica no valor e não especificamente no texto. Então, aqui eu trouxe as duas coisas, as duas implementações, para a gente dar uma olhada. Então, por exemplo, aqui, olha que massa. No present in element, ele vai pegar simplesmente o self.text, o text do elemento, lembra aqui? E vai comparar com o texto que a gente passou. E aqui, ele vai olhar, vai pegar o elemento, vai dar um get attribute, vai pegar o atributo valor e vai retornar para a gente o que tem lá dentro. É um pouco diferente a lógica. E uma coisa interessante é que o Selenium não tem, tem zero padronização, vocês sabem, vocês já viram isso. Que aqui ele fala text to present in element. E os dois são text to present in element. E os dois recebem locators. Não faz muito sentido para mim. Mas ele também não... Fugiu o padrão, então... Foda, né? É, bebês, eu também quebro a cabeça, às vezes, com isso aqui. Então, vamos lá. Esperas por texto. Aqui a gente vai ver a nossa página D, que é a última página que a gente vai ver hoje. E ela é muito massa. E vamos lá para a gente entender esse conceito aqui. Então, eu vou na aula 10.10 aqui. Nossa, a gente programou bastante hoje, né? Duplicate 10.10. Então, aqui a gente vai na aula D. E aqui embaixo, eu vou abrir a aula D primeiro, porque ela é um pouco cabeluda aqui, a coisa. E aí eu vou importar o suporte aqui, o buy, né? From, porque a gente vai usar locators. Então, from selenium.webdriver.com.by.import.by. Legal, vamos rodar aqui essa página, então, 10.10. Olha que massa essa página. Ela tem um form aqui no meio. Vou aumentar o tamanho da fonte aqui. Não tanto. Então, ela tem um form e está tudo escrito bloqueado aqui dentro. E aqui dentro tem escrito assim, aguarde input name igual a nome. Que é esse elemento aqui. Que tem o name igual a nome. E ele está esperando aí. Quando ele terminar de carregar, ou seja, quando ele desbloquear isso, ele vai desbloquear só o primeiro. Olha, é muito interessante esse exemplo. Eu acho muito legal. E aí ele escreveu disponível. E aí quando eu clicar aqui, eu vou digitar Eduardo, que é o meu nome. E agora ele vai esperar um tempo e vai liberar o de baixo, olha, o e-mail. E aí eu vou escrever mendesxeduardo.com. E aí a gente já liberou o de baixo. Então aqui, por exemplo, eu poderia confirmar meu e-mail, que é o mesmo e-mail daqui de cima. E aí conforme a gente for escrevendo nas coisas, ele vai liberando os fields de baixo. Olha que massa. É bem doido assim, né? Mas é interessante. E aqui embaixo o último está bloqueado. Porque eu não tinha digitado nada. E aí o botão agora está disponível e eu consigo submeter o form e ele volta nessa lógica toda de novo. É interessante, porque aqui a gente tem a primeira espera que a gente pode pegar por texto. E a segunda a gente pega por name. Vamos ver o que acontece? Então aqui a gente tem o text do elemento e aqui dentro do elemento vou dar um F5 aqui, um CTRL F5 para ele zerar tudo. Vou abrir o F12 aqui, para a gente ver algumas características interessantes que acontecem nessa página. Vou pegar isso aqui. Aqui, você está vendo que está dentro do H4, digite em input name igual a nome. E aqui a gente está dentro do value. Então tem duas coisas diferentes. O que escreve em disponível é value, mas quando eu clico aqui, ele já perdeu o value. Ah, é porque é esse aqui de cima, né? Desculpem pela nubice na página que eu mesmo fiz. Olha, ele está bloqueado aqui. Bloqueado. E aí quando eu clicar, esse é o form group do bloqueado. E aí quando eu escrever qualquer coisa aqui, ele continua com o value bloqueado. Ué, mas o value não foi o value que eu coloquei aqui dentro? Então, porque está dinâmico na página. Então, é interessante prestar atenção nisso. Legal. O que eu vou fazer aqui? Agora eu quero com vocês digitar nesse frame todo aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar aqui é o text do digite input. Porque quando a gente coloca, ele fala aguard. Então, eu tenho que aguardar até esperar digite. Legal. Vamos lá. A gente está no title contains aqui. E a gente vai precisar agora do text element, text element, que é o primeiro aqui. Vamos lá. Então, eu preciso saber se o texto está presente no elemento. E o legal aqui é que ele usa in, que é o de pertinência. Eu vou voltar aqui no slide para mostrar. Ele sempre usa in, né? Então, self text in. O outro também usa in. Então, eu não preciso me preocupar com a implementação total. Então, ele está perguntando só se um pedaço de texto está presente em alguma coisa. Então, a gente vai para essa aula. Tal, tal, tal. Então, o webdriver recebe webdriver.wait de browser e, sei lá, 30 segundos para garantir. Então, webdriver.wait.until. Então, eu quero esperar que o texto esteja presente dentro de um elemento. Só que o elemento aqui é um locator. Biblioteca muito doida essa, né? Então, locator que eu quero. Então, eu vou falar aqui que o meu locator é by. E eu posso pegar by... Se eu quiser... Aquele da barra, ele é um h4, né? Então, eu posso pegar by tag name e falar que eu quero h4. Então, o locator do h4 tem que ter um texto presente aqui dentro. E qual é o texto que eu quero que esteja presente aqui? Então, aqui eu passei o locator e depois eu tenho que passar o texto. Qual é o texto que eu quero? Eu quero que ele esteja escrito alguma coisa lá dentro. Legal. Eu acho que eu fechei aqui. Posso ir direto aqui, na 10D. Então, aqui ó. Aguarde input. Eu quero que ele libere para mim quando tiver escrito digite. Vamos ver? Tempo. Dá F5 para ver se vai mais rápido. Digite. Legal. Então, eu estou esperando que ele tenha uma tag digite aqui dentro para a gente. Então, digite. Então, quando eu tiver digite, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou pegar o meu browser. .findElementBy By alguma coisa que eu queria. Então, eu vou colocar aqui o locator do h4. Vamos usar os locators aqui. O locator do h4. E aqui eu vou criar um locator de nome, por exemplo. Então, é By, ponto. E aqui eu vou usar o CSS Selector porque vai facilitar na hora de achar lá. Então, ele é o input com nome, com name, name, igual a nome. Legal. E aí, eu vou pegar o locator de nome. Então, findElement. e vou passar aquele unpacking muito doido aqui. E aqui eu vou digitar meu nome. Então, sendKeys Fausto. Vamos ver se vai funcionar? Então, ele tem que esperar tudo carregar. E aí, ele vai descrever quando o botão estiver disponível lá dentro. NameError. LocatorsNotDefined. Ah, ok. Eu... Esqueci de atualizar aqui. Massa. Aguarde o input. Aguarde o input. Isso aqui é muito massa. Olha, não sei, não sei, não sei explicar. Esse poder de poder fazer as coisas, me programar é muito massa, assim. Me sinto muito diferente, assim, sabe? Por ter o poder de pensar numa coisa e ver essa coisa acontecendo, assim. Eu acho isso demais, assim. Não sei, não sei falar. Falta palavras, assim, pra falar sobre isso. Ó, aí ele pegou e ele acabou antes, né? Levou exatos 30 segundos pra isso acontecer. Ele pegou esse WebWeight aqui de baixo. Então, eu vou colocar 50. E ver o que acontece. Não queria colocar na frente. Tá aguardando. E aí, quando aparecer digite, ele vai mudar. Aparece digite, aparece digite, aparece... Aparece digite. Fausto. Digitou falso. E agora ele vai desbloquear o do e-mail. Olha que massa! Quebra tudo, vontade de sair chutando a mesa, cadeira, tudo aqui em casa. Então, funcionou. E agora a gente conseguiu fazer o element ter um texto lá dentro, né? Então, aqui a gente tá olhando o texto do H4, que é esse texto que a gente tem de fora, né? Então, agora eu vou tentar pegar pelo value. Então, eu vou duplicar esse arquivo e vou fazer a 11. E aí, elemente presente em text. Agora eu tenho que pegar presente em element value. Legal. E aqui no value, a gente vai usar o locator, mas não vai ser o locator, vai ser o locator de nome. E aí, eu quero que ele esteja disponível. E aí, depois ele manda assim de key, Fausto. E aí, eu posso esperar o próximo locator estar disponível, né? E aqui eu vou, em vez de ficar escrevendo locator, eu posso colocar a tupla direto aqui e falar, olha, é CSS selector. E o CSS selector que eu quero é o input também. E ele tem o name igual a e-mail. E aí, a gente manda o e-mail aqui. Vamos ver o que rola? Aqui é... Esse é o seletor que a gente vai usar. Ele vai digitar Fausto, arroba Faustino.Faust. Legal. Agora, a gente está usando o present, então a gente quer ver o valor e vai esperar que o valor esteja escrito disponível lá dentro. Então, é o 11. Vamos ver o que vai rolar aqui agora. Está vendo? Várias opções de fazer a mesma coisa aqui, né? Vai demorar um tempinho, né? Porque demora um tempinho. Mas é muito legal. Eu fico... Fico empolgado. Me empolgo. Me empolgo pra caramba. É incrível isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que o disponível tem acento? Eu não lembro se eu coloquei acento. Se tiver acento, a gente testa de novo, não tem problema. Está sem acento. Ó! Nossa! Que demais! Digitou, velho! Caraca! Muito top! De verdade! Caraca! Funcionou demais! Vou fechar isso aqui. Vocês entenderam aqui o que tem que fazer nesse seletor aqui. E está tudo massa. Eu queria lembrar vocês que se você não colabora com a campanha de financiamento coletivo, esse curso só existe por conta dessa campanha de financiamento coletivo. Então, considere se tornar um apoiador. Sério! De verdade! Pode ser com um pouco, isso aquece o coração e eu me sinto, sabe, uma pessoa feliz quando você faz isso e não é pela remuneração, mas sim pelo reconhecimento. Me sinto, sabe, se você não puder contribuir, deixa um ok aí e fala, caramba, essa aula foi massa e eu gostaria de saber, sabe? Então é isso! E a nossa aula acabou! Só tem os exercícios aqui. O que eu quero que vocês façam? Que vocês refaçam o exercício 3, porque agora vocês têm a faca e o queijo para refazer o exercício 3. Então, é muito massa. Refaçam o exercício 3, porque ele tem bastante coisa legal para ser refeita lá. Sério! Tem bastante coisa. A gente tem o exercício 10, que foi dado na aula passada, só que eu quero que vocês refaçam eles com as classes prontas, porque dá para refazer tudo o que a gente fez lá com as classes prontas. No exercício 10. No exercício 11, não sei se dá. Para usar, não, no exercício 9, eu não sei se dá para usar as classes prontas, acredito que não. E vocês vão ter que fazer o exercício 11 e vamos ver o que tem no exercício 11. Eu vou abrir o navegador aqui. E vou trazer vocês aqui para o navegador. Fio 8. Vamos para home. Exercício 11. É exatamente esse form que a gente estava fazendo. Então, eu quero que vocês façam esse form com E. Ser capaz de ser submetido. Ou seja, eu quero que vocês consigam submeter esse form. Quero que vocês criem todas as esperas, vejam do jeito que vocês acham mais legal e submetam esse form no final. É basicamente isso. Tem várias esperas que tem que acontecer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis esperas tem que acontecer para poder submeter esse form. Então, é divertido. Quero ver vocês fazendo isso. Legal? Esse é o exercício 11. É muito massa de fazer. Ele tem algumas sacadas, né? Porque você viu que eu repeti código, eu não quero que você repita código. Pensa assim, jovem. Olha assim, bebê, eu vou fazer o melhor código que eu consigo. E aí, você vai lá e faz. Então, dá para fazer muita coisa massa. E eu sei que vocês são capazes de fazer coisas incríveis com esse código. Então, a última vez que eu vou falar sobre isso. A campanha de financiamento coletivo. Os links estão aqui embaixo. E é isso. Foi massa. Eu adorei a aula de hoje, principalmente porque a gente codou bastante. E eu acho massa quando a gente coda bastante. Queria perguntar algumas coisas para vocês. Vocês já assistiram esse vídeo? Vocês conhecem a campanha de financiamento coletivo? Vocês aponham o canal? Me sigam nas redes sociais. E é isso. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E comenta aí embaixo o que você achou da aula. Valeu e até mais. Tchau.